Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com uma convidada super especial. Eu estou participando de um evento da ABMI, que é a Associação Brasileira de Mercado Imobiliário. E, para variar, eu tive uma descoberta fantástica antes da minha palestra. Vocês sabem, eu gosto sempre de chegar mais cedo em evento. E teve uma palestra falando um pouquinho de um case de utilização do marketing no mundo digital. O nome dela é a Raquel, ela é uma das donas da imobiliária e responsável, além de fazer a gestão, cuida também do marketing. E a palestra dela foi fantástica, cheio de cases muito legais. No final, você vai encontrar aí na descrição do podcast o site, o YouTube, para você ver como fazer marketing bem feito não é questão de tamanho de negócio, e sim de tamanho de mentalidade. Então, Raquel, muito bacana. Parabéns pelo trabalho que você faz na Imobiliária Taperinha. E eu queria saber como é que começou isso tudo. Foi do nada? Porque você faz um trabalho muito bacana, de quem conhece o cliente, você criou um personagem. Eu queria que você falasse um pouquinho para os ouvintes do podcast. Oi, pessoal. Na verdade, isso surgiu de maneira muito orgânica, porque a gente tinha vários questionamentos internos na imobiliária, de como chegar no cliente levando conteúdo, porque a jornada de compra era cada vez maior, e como a gente queria estar presente sem ser chato, entupindo a caixa postal de e-mail, marketing ou coisas do gênero. E, em um dos cursos, aquela ideia do vídeo, do vídeo, levamos para a equipe, trocamos uma ideia. Aí, por que não fazer vídeo? E aí, como nós vamos fazer? E quem vai fazer? Ah, não, tem que ser tu, Raquel. E aí, eu sou gestora, tenho a formação em marketing, mas para tu ir para frente da câmera já é diferente. E, no fim, me descobri um talento que eu não sabia que eu tinha, que, na verdade, não é um talento. Sou eu, que do jeito que eu converso com as pessoas que eu tenho intimidade, a gente está tirando dúvidas, levando conteúdo, conhecimento, para quem não é do mercado imobiliário. E, pelo jeito, está dando certo. E o interessante é, se você acessar e vir, é uma coisa, primeiro, muito bem feita. Você tem toda aquela questão de cuidar do branding, cuidar da imagem. Então, os thumbnails, que são um padrão. A personagem que você criou, o e agora, Raquel, que responde. E tem tudo a ver com aquilo. Você que me acompanha, que eu falo, de marketing de conteúdo. Coisa que você cria para o cliente até você. Você gerar relevância, porque você é autoridade naquilo. Então, você vai ver que, nos vídeos que ela posta, tem dicas valiosas, úteis, não só para quem vai comprar um imóvel, mas para quem já tem, para tornar a vida de quem convive em condomínios, vai comprar imóvel, aluguel, tudo de uma forma muito bacana. Então, é um conceito legal e bem executado. E você falou na sua palestra, estava falando um pouquinho, você também é professora de marketing, que é outra coisa. Como é que é fazer do mundo teórico para o prático? Você sente que tem muita diferença? Como é que está isso? Tem muita diferença. Infelizmente, a maioria dos professores, isso não é um demérito, mas a situação vai colocando, são exclusivamente professores. Então, eu fico muito no campo teórico, do que a gente deve fazer. Que é maravilhoso, mas a vida não é perfeita. Então, é o que a gente pode fazer muitas vezes. E sempre que eu fui, desde que eu sou professora, eu sempre trabalhei no mercado de gestão empresarial, já tive outras empresas. E sempre levava. Bom, a teoria diz isso, mas a prática nem sempre a gente consegue fazer. E, hoje em dia, eu vou muito em universidade, dar palestra para os estudantes também. Eu não dou mais aula na graduação, dou em pós-graduação. E o bacana é que tem sorte quem é teu aluno, porque você pratica aquilo que você fala. Então, você tem os seus cases e pode mostrar na prática, não só baseado em teoria. Isso é muito legal. Ganha quem está assistindo aula contigo. E mais do que isso, além de eu dizer, isso é a prática, às vezes a prática é do que eu mesma digo. Isso eu deveria fazer, mas não consigo fazer na minha empresa, porque é uma empresa pequena. Então, é importante essa coisa que eu acho que, hoje, o YouTube e essas plataformas dos youtubers, principalmente, que mostram o dia a dia, que mostram a realidade, é porque a gente está muito cansado do fake, daquilo que é fabricado. A gente, quando está fazendo uma campanha institucional, a gente diz o que a gente quer dizer para o cliente. No YouTube, a gente mostra a realidade. E o que mais gosta é justamente aquilo que não é montado. Os lives estão aí para isso. Demonstrar a realidade como ela é. E a Lino e agora a Raquel. Sou eu, não é um personagem. Sou eu falando do jeito que eu falo, quando eu converso contigo, com os meus amigos, com as pessoas que eu convivo. Claro que tem edições, graças a Deus, que a gente fala bobagem também, às vezes que não devia. Mas são tudo cases, coisas reais. Pessoas mandam a gente o dia a dia da imobiliária, ou um amigo que vivesse alguma coisa. Então, é muito do dia a dia, muito pé no chão. Então, as pessoas se identificam, não só pelo jeito que eu falo, que é a ciência formal, que normalmente não existe no mercado imobiliário, mas pela linguagem simples, que muitas vezes você vai colocar no YouTube, tem falando sobre o mesmo assunto, mas advogados, de eterna e gravada, falando termos técnicos. E era justamente o que a gente não queria. A gente tem que falar o que para nós é óbvio, mas que não é óbvio para a maioria das pessoas que não são do mercado imobiliário. E aí, gostou? Quer comentar o episódio de hoje? Então me marca em sua rede social preferida. O meu perfil é Fred Alecrim. Se quiser sugerir algum tema ou fazer alguma pergunta, manda um e-mail para fredalecrim.com.br Se você ainda não assinou esse podcast, vai lá e assina, porque assim você não perde nenhum episódio. E claro, compartilha nas suas redes para que mais pessoas possam ter acesso a esse canal. Se você quer mais conteúdo, acesse o meu blog fredalecrim.com.br e assina também o meu canal no YouTube, youtube.com.br fredalecrim.com.br Obrigado pela sua companhia, forte abraço, sucesso, valeu!